O nosso encontro valeu 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 O amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu Ele veio pra me salvar O que dessa vida? E dessa vida nada se leva E Jesus o coração completa O nosso encontro valeu O amor da minha vida é Deus O amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu Ele veio pra me salvar Valeu O amor da minha vida é Deus O amor da minha vida é Deus O amor da minha vida é Deus O amor da minha vida é Deus